E essa mina ficou conhecida Aqui no bairro ela é a sensação A macharada já tá toda ligada E essa mina ela é um furacão A mulher age, colocar um apelido Será por que eles fizeram isso com ela? Vou te contar, o movimento é bem assim Balança de farmácia é o apelido dela Um sobe, outro desce Um sobe, outro desce Balança de farmácia, essa menina é piriguete Um sobe, outro desce Balança de farmácia, essa menina é piriguete Um sobe, outro desce Balança de farmácia, essa menina é piriguete Um sobe e outro desce, um sobe e outro desce A lança de farmácia, essa menina é perigué E o século de São Souza vai no século lá no menino E o patrão de ACD está gravando tudo ao rei Essa vai estourar lá no Bar do Lula E essa mina ficou conhecida Aqui no bairro ela é a sensação A macharada já tá toda ligada E essa mina, ela é um furacão A fuleira, a escola, cara, um apelido Será porque fizeram isso com ela? Vou te contar, o movimento é bem assim Balança de farmácia é o apelido dela Um sobe e outro desce, um sobe e outro desce Balança de farmácia, essa menina é periguete Um sobe e outro desce, um sobe e outro desce Balança de farmácia, essa menina é periguete Um sobe e outro desce, um sobe e outro desce Balança de farmácia, essa menina é periguete Um sobe e outro desce, um sobe e outro desce Balança de farmácia, essa menina é periguete Bora meu irmão Diego Souza, tamo junto e mistura Um sobe e outro desce, um sobe e outro desce Balança de farmácia, essa menina é periguete Um sobe e outro desce, um sobe e outro desce Balança de farmácia, essa menina é periguete Um sobe e outro desce, um sobe e outro desce Balança de farmácia, essa menina é periguete Um sobe e outro desce, um sobe e outro desce Balança de farmácia, essa menina é periguete Estoura aí meu patrão Luciano do Paredão Meu patrão Gato do Paredão Tamo junto em Missura Essa é mais uma composição do Doutor Salsoso e Bahia do Céclar Restaurante Maria Bonita Tamo junto em Missura Organização minha amiga de Lúcia Vidal Chegou o fim de semana, vou sair para beber Hoje eu não quero nem saber A mulher brigou comigo dizendo vai me deixar Eita mulher ciumenta, ela só pensa em brigar Eita mulher ciumenta, eita mulher ciumenta Só tua mãe, é quem te aguenta, você saiu ali pro bar Ela começa a xingar, sai pra lá mulher que hoje eu vou me embriagar Eita mulher ciumenta, eita mulher ciumenta Só tua mãe, é quem te aguenta, você saiu ali pro bar Ela começa a xingar, sai pra lá mulher que hoje eu vou me embriagar Eu vou beber, rapariga, a noite toda até o dia gloriar Ó seu garçom, traga mais uma pra cá Que a farra aqui é boa e hoje eu vou embriagar Eu vou beber, rapariga A noite toda até o dia clarear O meu baiano traga mais uma pra cá Que a farra aqui é boa e hoje eu vou me embriagar E o nome dele é de ACD, está gravando tudo ao fim Chegou o fim de semana, vou sair para beber Hoje eu não quero nem saber A mulher brigou comigo dizendo vai me deixar Eita mulher ciumenta, ela só pensa em brigar Eita mulher ciumenta, eita mulher ciumenta Só tua mãe é que te aguenta Se eu saio ali pro bar, ela começa a xingar Sai pra lá mulher que hoje eu vou embriagar Eita mulher ciumenta, eita mulher ciumenta Só tua mãe é que te aguenta Se eu saio ali pro bar, ela começa a xingar Sai pra lá mulher que hoje eu vou me embriagar Eu vou beber, rapariga A noite toda até o dia clarear O meu baiano traga mais uma pra cá Que a farra aqui é boa e hoje eu vou me embriagar Eu vou beber, rapariga A noite toda até o dia clarear O meu baiano traga mais uma pra cá Que a farra aqui é boa e hoje eu vou me embriagar Eita menino Eu vou beber lá no bar do meu patrão Fernandes Lá no sítio Olho da água Tá mojudo em misturar Agora meu patrão Cício do Alpendre Bar Essa é mais uma que vai estourar na voz Não dá pra te entender Diz que me ama demais Mas isso é só piada que ama Não faz isso que você faz Tem que sair de você O que me faz ó demais Na minha frente é um anjo Mas sei que está me chifrando por trás Eu me fiz só de boca em boca Corococó, toma vergonha na cara Corococó, e deixa de ser galinha Não me quer e não me quer e não me quer e nem me larga Eu me fiz só de boca em boca Corococó, toma vergonha na cara E deixa de ser galinha Não me quer e nem me larga Não me quer e nem me larga Agora meu patrão Fernandes Má dos amigos Má dos porteira Não dá pra te entender Diz que me ama demais Mas isso é só piada que ama não faz Isso que você faz Tento sair de você O que me faz ó demais Na minha frente é um anjo Mas sei que está me chifrando por trás Eu me fiz só de boca em boca Corococó, toma vergonha na cara Corococó, e deixa de ser galinha Não me quer e não me larga Eu me fiz só de boca em boca Toma vergonha na cara E deixa de ser galinha Não me quer e nem me larga Não me quer e nem me larga Não me quer e nem me larga Toma vergonha na cara Toma vergonha na cara Toma vergonha na cara E deixa de ser galinha Não me quer e nem me larga 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 Olha eu nasci e me criei no longo de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para lá na cidade E lá reconheci o meu primeiro amor Queria correr, boia não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Bora meu patrão, Ciso Teles Vamos juntos pra lá Aí eu nasci e me criei no longo de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar lá na cidade E lá reconheci o meu primeiro amor Queria correr, boia não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Eu preciso falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Estoura nós aí, meu patrão O senhor do paredão Meu patrão da do paredão Tamo junto e missão Isso é Cleiton Souza e Baiano Seclado Apaixonando os corações Agora meu patrão Antônio Gabriel Minha amiga Lula Souza Tamo junto e missão Eu tô perdido nesse olhar que cega Nessa paixão eu já perdi as rédeas E vai doer, eu sei que vai, vai machucar Vai doer, mente se eu aceitar Procurei hoje, só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver e vi de tudo e um pouco mais E foi pra guerra o coração e paz Brindei com o povo, chamei o perigo Não vacilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua descansou de aço Ninguém sonha a metade do que faço É questão de tempo eu sei que vai passar Eita menino Se é pra chorar eu sou a choro Ora minha pisadinha cem por cento Amor, junto é misturar Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver e vi de tudo e um pouco mais E foi pra guerra o coração e paz Brindei com o povo, chamei o perigo Não vacilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua descansou de aço Ninguém sonha a metade do que faço É questão de tempo eu sei que vai passar Isso é Cleiton Souza, vai pro celular E o nome dele é L.A.C.D. Gravando tudo ao fim Essa vai pra minha amiga Maria Pereira Meu patrão Zé Luiz Todos lá em São Paulo Por sua causa muitas vezes eu me embriaguei Bebi até cair no chão, não sabe o que eu passei E agora eu vou sempre pedindo me chamar de novo E você acha mesmo que eu vou te fazer feliz Só porque ligou me chamando de amor Eu acho pouco Olha você e um sufoco A saudade bateu O que aconteceu? Você tá dançando em graça Vai bebê que passa 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 Agora nós é meu patrão de A.C.D. Vamos a história do E. E você acha mesmo que eu vou te fazer feliz Só porque ligou me chamando de amor Eu acho que é pouco Olha você e um sufoco A saudade bateu O que aconteceu? Você tá dançando em graça Vai bebê que passa 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 Bora Zé Essa é mais uma composição nossa que vai estourar Olha que eu tenho um amigo que se chama Zé Vai pro forró e não pega mulher Eu tenho um amigo que se chama Zé Vai pro forró e só sabe ficar em pé Falou com o Zé, vamos tomar o Andréinha Ele falou Ele falou Não bordo não Falou com o Zé, vamos pra que era as novinha Ele falou Não tenho coragem não Falou com o Zé, vamos dançar a pisadinha Ele falou Eu não tem essa hipéritāon Eu não desce não Eu falei com o Zé, vamos tomar o Noroia cerveja Ele falou que mamãe não deixa Mamãe não deixa, mamãe não deixa Mamãe não deixa eu tomar uma cerveja Mamãe não deixa, mamãe não deixa Mamãe não deixa eu tomar uma cerveja Mamãe não deixa, mamãe não deixa Mamãe não deixa eu tomar uma cerveja Mamãe não deixa, mamãe não deixa Mamãe não deixa eu tomar uma cerveja Ei mamãe, deixa a Zé comigo Olha que eu tenho um amigo que se chama Zé Vai pro forró e não pega mulher Eu tenho um amigo que se chama Zé Vai pro forró e só sabe ficar em pé Falei pro Zé, vamos tomar o Andreinha Ele falou, eu não bebo não Falei pro Zé, vamos paquerar as novinha Ele falou, não tenho coragem não Falei pro Zé, vamos dançar minha pisadinha Ele falou, eu não desço não Falei pro Zé, vamos tomar uma cerveja Ele falou que mamãe não deixa Mamãe não deixa, mamãe não deixa Mamãe não deixa eu tomar uma cerveja Mamãe não deixa, mamãe não deixa Mamãe não deixa eu tomar uma cerveja Meu patrão gago do paredão Essa é mais uma que vai estourar, mimi Mercadinho Rural, tá junto em mim, cidade de nós Bora, meu patrão, aí Qual a diferença da aranha pra merereca? Qual a diferença da aranha pra merereca? Aranha, arranha, 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 arranha É uma bicha estranha, aranha, arranha, 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 arranha É uma bicha estranha, perereca Senta, 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 senta Só ela que aguenta, perereca Senta, 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 senta Só ela que aguenta Aranha, arranha, 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 arranha É uma bicha estranha Aranha, arranha, 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 arranha É uma bicha estranha Perereca, senta, senta, senta Vai! E a perereca, senta, 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 senta Só ela que aguenta Eita, pisada de pera E o nome dele é de aço CD Aranha, arranha, 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 arranha É uma bicha estranha Aranha, arranha, 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 arranha É uma bicha estranha Perereca, trepa, 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 trepa É uma bicha sapeca, trepa, 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 trepa É uma bicha espé Essa é mais uma nossa que vai estourar Bora minha amiga Cisa, ô Bota a fura, menino Essa vai chorar Vou pensar no cara que tá sofrendo No cara que tá bebendo todas as pingas de um dar Vou nem trabalhar mais, tô trabalhando Minha mãe tá reclamando, diz que eu vou me acabar Você ainda pede pra eu te esquecer Eu aqui devo jogar no chão Tudo pior que a amarela e o cachorro Será que você não tem coração? Tudo pior que a amarela e o cachorro Será que você não tem coração? Se é pra esquecer Vou nunca mais te procurar Eu posso até tentar Mas eu sigo o coração E ele disse não Falo pra eu amar você Se é pra te esquecer Vou nunca mais te procurar Eu posso até tentar Mas eu sigo o coração E ele disse não Falo pra eu amar você Bora, minha esposa Rosinha Meus filhos, João Lucas e Quero Bora, minha equipe, perto de nada Se é pra esquecer Se é pra esquecer Vou nunca mais te procurar Eu posso até tentar Mas eu sigo o coração E ele disse não Falo pra eu amar você Se é pra esquecer Vou nunca mais te procurar Eu posso até tentar Mas eu sigo o coração E ele disse não Falo pra eu amar você Essa vai pra vaqueira Não importa E o nome dele É de ACD Agravando tudo ao vir Agora meu patrão Tá seando motopeças Tamo junto em misturar E eu morava no interior Era um cara pobre Disposto de trabalhador Queria um esquema Mas era um pobre coitado Tudo que eu tinha Era um voo quadrado Cansado de sofrer E de ser humilhado Botei um paredão Dentro do meu voo quadrado E um pobre coitado No interior Agora pegou a fama A barigueira e pegador Arregaço o som E bota ele pra adorar Dentro do meu voo quadrado As novinhas pra entrar Arregaço o som Aqui não tem complicação É só marcar a barra Que eu levo meu paredão Arregaço o som E bota ele pra adorar Dentro do meu voo quadrado As novinhas pra entrar Arregaço o som Aqui não tem complicação É só marcar a barra Que eu levo meu paredão Agora é meu patrão Caco Paredão Tamo junto Eu morava no interior Era um cara pobre Disposto e trabalhador Queria um esquema Mas era um pobre coitado Tudo que eu tinha Era um voo quadrado Cansado de sofrer E de ser humilhado Botei um paredão Dentro do meu voo quadrado E o bolo coitado Do interior Agora pegou a fama Raparigueiro e pegador Arregaço o som E bota ele pra adorar Dentro do meu voo quadrado As novinhas pra entrar Arregaço o som Aqui não tem complicação É só marcar a barra Que eu levo meu paredão Arregaço o som 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 Aqui não tem complicação É só marcar a barra Que eu levo meu paredão Arregaço o som E bota ele pra adorar Dentro do meu voo quadrado As novinhas Arregaço o som Aqui não tem complicação É só marcar a barra Que eu levo meu paredão E arregaço o som E bota ele pra adorar Dentro do meu voo quadrado As novinhas querem entrar Arregaço o som Aqui não tem complicação É só marcar a barra Que eu levo meu paredão Vai! Estoura aí meu patrão do ACB! Eita pesada de pereza! Eu digo diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho, diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho O meu cavalo é estranho, o meu chapéu é estranho Minha bota é estranha, minha roupa é estranha Minha saída é estranha, minha carreira é estranha Minha puxada é estranha, e o boi vai rolar Eu digo diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho, diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho, diferente não, estranho Meu paredão é estranho, o médio é estranho Meu gravo é estranho, o metão deixa estourar O meu volume é estranho, minha namorada é estranha Todo final de semana, deixa eu parar Eu digo diferente não, estranho Toda paquejada é o ganho, diferente não Estranho, toda paquejada é o ganho O meu teclado é estranho, baiano é estranho Minha vida é estranha, quem quiser pode olhar A luta é da rua, ganha aí os cavalos Hoje tem paquejada, eu vou pra ganhar Joga minha pisada Diferente não, estranho Toda paquejada é o ganho 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 E o nome dele é de Aceres, gravando tudo ao fim Chora essa faninha, quero ver você chorar No som dessa pegada todo mundo vai dançar Chora essa faninha, quero ver você dançar Baiano puxa o bolo e deixa o povo balançar Essa faninha descarada, chiclete na pisadinha O som dessa pegada pode rebolar novinha Swing diferente, verde pra paredão Solinho mais vuleiro que agita a multidão Essa faninha descarada, chiclete na pisadinha O som dessa pegada pode rebolar novinha Swing diferente, verde pra paredão Solinho mais vuleiro que agita a multidão Chora essa faninha, quero ver você chorar No som dessa pegada todo mundo vai dançar Chora essa faninha, quero ver você chorar Baiano puxa o bolo e deixa o povo balançar Chora essa faninha, quero ver você chorar No som dessa pegada todo mundo vai dançar Chora essa faninha, quero ver você dançar Baiano puxa o bolo e deixa o povo balançar Essa é mais um do meu irmão Diego Souza Um homem estouro, pai Isso é Cleiton Souza e Baiano do Cegado, menino Sa faninha descarada, chiclete na pisadinha O som dessa pegada pode rebolar novinha Swing diferente, verde pra paredão Solinho mais vuleiro que agita a multidão Sa faninha descarada, chiclete na pisadinha O som dessa pegada pode rebolar novinha Swing diferente, verde pra paredão Solinho mais vuleiro que agita a multidão Chora, safoninha, quero ver você chorar No som dessa pegada todo mundo vai dançar Chora, safoninha, quero ver você chorar Baiano puxa o bala e deixa o povo balançar Chora, safoninha, quero ver você chorar No som dessa pegada todo mundo vai dançar Chora, safoninha, quero ver você chorar Baiano puxa o bala e deixa o povo balançar Restaurante Maria Bonita Organização minha amiga Nelúcia Vidal Lá no bairro Sol Nascente Bairro dos Amigos Organização meu patrão Fernandes Lá no Sol Nascente Eita pesada de perim E aí pai pá 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 E aí pai, para, cê não tá vendo Que movimento é esse que a novinha tá fazendo E aí pai, para, cê não tá vendo Que movimento é esse que a novinha tá fazendo A brinde fechando e o bumbum balançando Olha que coisa gostosa, que coisa mais absurda Olha que coisa gostosa, que coisa mais absurda Se a mulher desafiar, eu desafio a sua bunda Se ela desafiar, eu desafio a sua bunda Bunda, 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 eu desafio a sua bunda Bunda, bunda, eu desafio a sua bunda Bunda, bunda, eu desafio a sua bunda Olha que coisa gostosa, que coisa mais absurda Olha que coisa gostosa, que coisa mais absurda Se a mulher desafiar, eu desafio a sua bunda Se ela desafiar, eu desafio a sua bunda Bunda, bunda, eu desafio a sua bunda Bunda, bunda, eu desafio a sua bunda Bunda, bunda, eu desafio a sua bunda Bunda, eu desafio a sua bunda Eu digo bunda, bunda, eu desafio a sua bunda Bunda, bunda, eu desafio a sua bunda Bunda, bunda, eu desafio a sua bunda Bunda, eu desafio a sua bunda Eita pisada do Veren Isso é Gleite Salsou, de Bahia do Ceglado, menino Grava ele a CD Esse menino foi criado pela avó Tudo que pedia a avó dava Mas pense numa vida boa Mas pense numa vida sossegada Mas de repente o menino cresceu E agora ele é o homem feito Quando os amigos chamam ele pra sair A vozinha fala logo desse jeito Não vai não, ele não vai não E aí vó, deixa ele ali comigo no baile, volta já Não vai não, ele não vai não Não, ele não vai não, ele não vai não A vovó não deixa não Eu digo não, ele não vai não Ele não vai não, a vovó não deixa não Não, ele não vai não Ele não vai não, a vovó não deixa não E aí vó, ele vai ou não vai? Vai não, ele não vai não E o nome dele é de acendê, tá gravando tudo ao vivo Esse menino foi criado pela avó, tudo que pedia rodava Mas pense numa vida boa, mas pense numa vida sossegada Mas de repente o menino cresceu, e agora ele é o homem feito Quando os amigos chamam ele pra sair, a vozinha fala logo desse jeito Não vai não, ele não vai não E aí vó, deixa ali comigo, ele volta já Não vai não, ele não vai não Não, ele não vai não Ele não vai não, a vovó não deixa não Não, ele não vai não Ele não vai não, a vovó não deixa não Eu digo não, ele não vai não Ele não vai não, a vovó não deixa não Não, ele não vai não Ele não vai não, a vovó não deixa não Bora minha sogra, família E todos os meus cunhados lá da mata Tamo junto e misturar Essa é mais uma nossa que vai chorar, menino Eita, pisado é diferente Isso é cleito, salsoso e bem de secado, menino No xilililito, xilililito sem parar Toca a pisadinha que a novinha vai dançar No xilililito, pinicado sem parar Toca a pisadinha que a novinha vai dançar Eu digo toca, toca, toca o meu CD Toca a pisadinha que a novinha vai mexer Toca, 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 toca sem parar Toca a pisadinha pra esse povo balançar Eu digo toca, 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 toca o meu CD Toca a pisadinha que a novinha vai descer Toca, 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 toca sem parar Baiano, puxa o vôlei, deixa o povo balançar Deixa a pisada de pé Só não dança quem não quer E o nome dele é de Aceres, gravando tudo ao vivo No xililito, xililito sem parar Toca a pisadinha que a novinha vai dançar No xililito, pinicado sem parar Toca a pisadinha que a novinha vai dançar Eu digo toca, 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 toca o meu CD Toca a pisadinha que a novinha vai descer Toca, 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 toca sem parar Baiano, puxa o vôlei, deixa o povo balançar Eu digo toca, 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 toca o meu CD Toca a pisadinha que a novinha vai descer Toca, 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 toca sem parar Baiano, puxa o vôlei, deixa o povo balançar Eita, a pisada de pé Bora meu patrão aí, o som da sacola Mercadinho Rural tá junto e misturando com nós Bora minha equipe pertinada Lá do meu sítio Marrocos, tamo junto e misturando Lá do meu sítio Marrocos, tamo junto e misturando com nós